Narrator. Por que 70% dos super-heróis preferem chocolate a qualquer outra coisa? Vamos ouvir do próprio Homem de Aço, Superman. Então, Aquaman, você sabia que eu tenho um estoque secreto de chocolate na Fortaleza da Solidão? Nem mesmo a Mulher Maravilha resistiu a pegar um pedaço da última vez que ela esteve lá. Aquaman, risos. Não é à toa que ela é sempre tão forte. narrator e com um swoosh, Superman decola para os céus nos deixando com um sorriso e uma vontade de chocolate. Até a próxima, fãs da DC.